Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. CAMEX decidiu zerar a alíquota de importação para soja e milho. Goiás possui o segundo maior rebanho bovino do Brasil, participando com mais de 10% do total nacional. Plantio de soja da safra 2020-2021 em Mineiro, sudoeste de Goiás, deverá ocupar uma área de 3% a 5% superior frente aos 90 mil hectares cultivados na temporada anterior. Julgamento sobre a constitucionalidade dos descontos concedidos a agroquímicos por meio do Convênio 100 não foi realizado pelo Supremo Tribunal Federal. E vamos falar da importância de vários cuidados que o produtor de leite deve tomar agora, na primavera. O Agora Agro já está no ar. Eu vou conversar agora com o Winston Robert Will. O Winston, ele é veterinário e ele é consultor da Precisão Consultoria. E nós vamos falar de um tema interessantíssimo para você que é produtor de leite. Nós estamos começando o nosso verão agora e agora que a produção das vacas começa a dar uma complicada. Winston, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Para falar de um tema interessante que é a produção de vaca leiteira. E principalmente agora no verão. Excesso de calor, temperaturas altas, as vacas caem à produção. É isso mesmo? Exatamente, Toninho. Na verdade, em sistemas aí semi-confinados e confinados, a produção normalmente cai, né? Nós temos um excessivo calor agora nessa época com uma umidade muito alta do ar, né? Então o que nós chamamos aí de THI, que é a correlação entre a temperatura e a umidade, ela fica muito alta e as vacas perdem desempenho. Então normalmente as fazendas têm um impacto aí em torno de 25% na produção de leite. Nossa, é muita coisa. Então em termos práticos aí, uma fazenda que consegue tirar 25 quilos de média no inverno, nessa época cai abaixo de 19 litros. Então ela perde muito leite nesse período. Então o nosso tema aqui é falar um pouquinho sobre as estratégias, né? De como a gente consegue minimizar esse impacto, né? Dessa produção, dessa queda na produção de leite nesse período. É, e tem muito produtor, mesmo tendo já uma certa tarimba, ele às vezes desconhece esse fato, né? Sim. E aí ele põe a culpa no pasto, ele põe a culpa no produto que ele está dando lá no coxo e às vezes não é nada disso. O problema está na situação climática. Água, vento, tempo, o animal, enfim. É uma série de fatores que influenciam na queda de produção e produtividade da vaca, né? Exatamente. E não só a produção, né? Nós temos uma redução também nas taxas de concepção nessa época, né? Então vamos ter menos vacas prenhas. Nós temos uma redução na eficiência alimentar dos animais. Então os animais têm um déficit aí na eficiência alimentar. Então vai cair o seu desempenho. Nós temos aí uma perda em torno aí de 10% na produção anual desse animal, né? Então nós estamos falando aí de uma vaca, uma vaca mediana aí de torno de 6.500 quilos de leite numa lactação. Nós chegamos a perder nessa época em torno de 1.600 quilos, né? Nós passando por um período de estresse desse animal, a lactação desse animal vai ser uma lactação com menos produção, né? É, e principalmente para você que tem um gado, vamos dizer assim, voltado para o holandês, de um 3 quartos para cima já começa a dar problema, né? Sim, as fazendas que têm um gado mais especializado, vamos dizer assim, né? Que seria um gado em 3 quartos, 7 oitavos, ou o próprio holandês puro, são os animais que mais sofrem agora nessa época, né? Então, está na hora de você, se tiver dúvida, se você quer ser ou se você já é um produtor de leite de um determinado nível para cima, está na hora de começar. Talvez até fazer aí um manejo diferenciado do seu rebanho, plantar algumas árvores para reflorestamento, para sombreamento, isso é muito importante, fazer alguma cobertura. Enfim, fazer um sistema, dar uma molhadinha nas vacas antes da ordem, isso é fundamental, né? Exatamente. Esse é o principal, a principal ferramenta que nós podemos utilizar para minimizar esse impacto do verão, é o resfriamento das vacas, né? Então, é realmente molhar e ventilar essas vacas, né? E principalmente na sala de espera, né? Que é o momento onde a gente reúne todos os animais pré-ordenha, né? Então, essa reunião dos animais, esse acúmulo de animais na sala de espera, faz com que a temperatura suba ainda mais. Então, nós temos que aproveitar esse momento, onde os animais estão aglomerados, para realmente resfriar esses animais. E como que a gente vai conseguir resfriar? Jogando muita água sobre os animais e muito vento sobre esses animais, né? Aumentando essa taxa de evaporação e conseguindo baixar essa temperatura. Eu brinco, é a mesma coisa que a gente entrar na piscina e sair no vento, né? Nós vamos sentir frio, né? Porque o ar está roubando o calor do nosso corpo. E o que nós queremos simular com as vacas é a mesma coisa. Então, nós queremos molhar o animal e secar o animal. E esse processo vai fazer com que nós conseguimos reduzir a temperatura corporal desse animal. É, você me fez lembrar um fato muito interessante, que um produtor de leite, agora mais ou menos um mês, ele virou para mim e falou assim, ó, vaca é tudo igual. Eu falei, não, não é não. Não é não. Nós temos a vaca especializada para corte, é uma conjuntura. A vaca para leite é outra situação. Totalmente diferente. Não tem nada a ver a gravata com o pescoço. Tá certo? Tudo é animal. Mas o comportamento de cada uma é diferente para aquilo que você está querendo usar aquele animal, ou para corte ou para leite, né? Exatamente. Como a gente falou, o animal mais especializado, né? Quando a gente começa a partir aí para sistemas semi-confinados ou confinados, o animal tem que ser um animal condizente àquele sistema de produção, né? Quando nós pensamos aí num gado mais a pasto, é um gado que nós temos que tomar um certo cuidado em avançar esse gado geneticamente para o lado holandês, porque é um animal que vai ter uma dificuldade em dissipar calor e com certeza vai pastejar um pouco menos do que um animal mais voltado, né? Então, cada animal tem que estar condizente ao seu sistema de produção. De maneira geral, Winston, aqui na região centro-oeste, nós poderíamos dizer que o girolando seria o animal mais adaptado à nossa realidade? Ou também, cada caso é um caso? Cada caso é um caso, né? Como a gente comentou, né? Cada sistema de produção, você pode ter um certo limite de avanço genético aí para cada sistema de produção. Mas, pensando num clima geral, né? Eu, particularmente, gosto bastante do animal 3 quartos, 7 oitavos. É um animal que não é tão... Nem para lá, nem para cá. Eu acho que ele vai muito bem nos sistemas aqui em Goiás. Mas, logicamente, quanto melhor for o teu sistema de produção, né? Barracões de confinamento, como o freestyle, o compost, aceita muito bem animais muito especializados como o holandês e, logicamente, nós vamos conseguir níveis de produção muito altos. Na visão sua, na visão geral, o Brasil está bem na produção de leite? Sim. Passando a régua? Ou tem muita coisa que melhorar ainda? Tem muita coisa a ser melhorada. Muita coisa. Na verdade, algumas regiões do Brasil conseguem ter uma média de produção superior, né? Mas, se nós avaliarmos o Brasil em si, todo o nosso rebanho leiteiro, nós estamos bem aquém de níveis mundiais aí, comparando aí com Estados Unidos, Nova Zelândia, né? Então, nós temos muito o que fazer, principalmente relacionado à automatização de sistemas de produção, realmente sistemas de resfriamento mais específicos e a reduzir esse impacto entre inverno e verão. Nós estamos falando aí de produtores que chegam a perder 25% de produção, né? E isso, dentro de uma fazenda comercial especializada, profissional, isso não pode acontecer. Não, não pode não. Então, nós falamos aí de um range entre inverno e verão que tem que variar, no máximo, em torno de 5%. Se dentro da sua fazenda você tem uma queda de produção de menos de 5% entre inverno e verão, você está fazendo um bom trabalho. Se você não estiver nesse nível, você saiba que você pode melhorar ainda mais. Tá certo. É, tem muita coisa, né? Tem muita estrada para andar, né? Sim. Não é só ter pasto, botar a vaca e tirar leite, não. Tem muita coisa por trás disso aí. Winston, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Estava meio sumido. Vamos ver se agora chega mais, aproxima mais, porque tem muito assunto para a gente discutir, né? Obrigado, Toninho. Nós que agradecemos. Valeu. Obrigado, Winston. Obrigado. E depois do intervalo, vamos falar sobre CAMEX, que decidiu zerar a alíquota do imposto de importação para soja em milho. Goiás possui o segundo maior rebanho bovino do Brasil, participando com mais de 10% do total nacional. Plantio de soja da safra 2021 em Mineiros, sudoeste de Goiás, deverá ocupar uma área de 3% a 5%, superior aos 90 mil hectares cultivados na temporada anterior. Julgamento sobre a constitucionalidade dos descontos concedidos a agroquímicos por meio do convênio 100 não foi realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós voltamos já, é um minuto só. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do gorgo, barro preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Então, o que eu achei, Ana Rosa? Era o medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando uma salmãzinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então, fizeram uma capa em linha de palha, para que mais pessoas também relassem. Gente que me rodei muito longe. De carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje. Porque o Pai Eterno nos ama. E ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão o seu reino. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, ela decidiu agora zerar a alíquota do imposto de importação para soja e milho. Esse anúncio foi oficializado pelo Ministério da Economia. A isenção temporária das tarifas tem como objetivo conter a alta de preços no setor de alimentos. Para a soja, a redução temporária será válida até 15 de janeiro do ano que vem. E abrange o grão, o farelo e o óleo de soja. Quanto ao milho, o produto foi incluído na lista brasileira de exceções à tarifa externa comum, que é a Letec, com redução de 8% para 0%. Válida até 31 de março do próximo ano. A decisão foi tomada durante uma reunião extraordinária do GSEX por propostas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no que tange a soja e também da economia no que se refere ao milho. A medida ainda atende a uma solicitação do setor de proteína animal que utiliza os grãos para a ração. De janeiro a setembro deste ano, o Brasil já importou 528 mil toneladas de soja contra 144 mil toneladas em todo o ano de 2019. Aumento de 365%. Já o milho, as importações acumuladas este ano, somam 725 mil toneladas contra 1 milhão 440 mil toneladas no ano passado, praticamente a metade do volume total que entrou no país durante o ano passado. No caso da soja, a tarifa se justifica não apenas como estratégia para reduzir o preço no mercado interno, como também para garantir o abastecimento. Já no caso do milho, as importações bem abaixo do ano passado sugerem que não há falta de produto, mas que por algum motivo as vendas estão represadas. Nesta semana, a saca de 60 quilos da oleaginosa atingiu R$ 160 e o milho bateu na casa de R$ 70. Mais de 95% da soja e do milho importados vem do Paraguai. Mas também existe produto do Uruguai, Argentina e até dos Estados Unidos. Organizados pelo Canal Rural, os dados são do sistema ComexStats, do Ministério da Economia. Segundo a pesquisa Pecuária Municipal, divulgada agora pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o estado de Goiás possui o segundo maior rebanho bovino do Brasil, participando com 10,6% do total nacional. São aproximadamente 22.785.000 cabeças agora em 2019. Entre os municípios que se destacam estão Nova Crixás, São Miguel do Araguaia e Caiapônia. A produção goiana de leite também avançou 3,1% no ano passado com relação a 2018. Ao todo foram produzidos 3,1 milhões e 180 mil litros. Isso no ano passado, colocando Goiás na quinta posição do ranking nacional. Desta produção, sendo os principais municípios produtores, Horizona, Piracanjuba e Jatai. Os dados são do IBGE e eles foram analisados pela Gerência de Inteligência de Mercado da Secretaria da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. E mostram ainda que a produção de galinhas aumentou no ano passado em relação a 2018. O número de animais em Goiás no último ano foi de 95.934.000 animais, 6% superior ao ano passado. Com isso, o Estado se posiciona como o sexto maior produtor do Brasil, o que alavancou também a produção de ovos, que chegou a 266 mil dúzias em 2019. Uma alta de quase 9% em relação a 2018. O ano de 2019 foi bastante positivo para a agropecuária goiana. No ano de 2020, mesmo sendo atípico devido à pandemia do Covid-19, o agro não parou, garantindo produção de alimentos para a população. E desta forma, a expectativa é que o setor continue sendo a mola propulsora da economia no Estado de Goiás e que os números sigam confirmando a vocação agropecuária goiana. O plantio de soja da safra 2020-2021, lá em Mineiros, sudoeste de Goiás, deverá ocupar uma área de 3 a 5% superior, frente aos 90 mil hectares cultivados na temporada anterior, 2019-2020, ficando entre 92.700 a 94.500 hectares, segundo previsões do Departamento Técnico da Coplan, Comiva Planejamento Agropecuário. Com bons investimentos em tecnologia por parte dos produtores, a expectativa é de que o rendimento médio das lavouras de soja fique na casa de 3.600 quilos por hectare, dentro da média normal esperada para a região. O mais recente levantamento da consultoria Safras e Mercados estima uma área cultivada para o Estado de Goiás de 3.750.000 hectares. E de soja, na safra 2020-2021, nós teremos aí uma alta provável de 2%, ante os 3.600.000 hectares registrados na safra interior, 2019-2020. A produção deverá atingir por volta de 13.400.000 toneladas, 1,2% abaixo das 13.500.000 toneladas colhidas na safra 2019-2020. O rendimento médio deve ficar em 3.600 quilos por hectare, abaixo dos 3.720 quilos por hectare colhidos na temporada passada. O julgamento sobre a constitucionalidade dos descontos concedidos a agroquímicos por meio do convênio 100 não foi realizado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Previsto para ser realizado, na quinta-feira, dia 15, os ministros analisaram apenas um item da pauta, a soltura do traficante André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rep. Esta é a segunda vez no ano que o julgamento sobre o desconto de agroquímicos entra na pauta de discussões da Suprema Corte, mas não é julgado. O tema entrou em discussão na Justiça após o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, questionar a constitucionalidade dos descontos sobre a base de cálculos do ICMS para agroquímicos sob o argumento de que os benefícios fiscais estimulam a aquisição e uso destes produtos na produção de alimentos, o que, segundo o Partido PSOL, fere os direitos fundamentais à saúde e o ambiente equilibrado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Mares tranquilos não produzem bons marinheiros. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto